Fala galera do canal Serumontes, beleza? Aqui quem fala é o Serumontes! Então galera, aqui eu tô trazendo a segunda parte de Don't Starve! E fiquem com a continuação! E deixarei o link do vídeo anterior na descrição! Vamos lá... Deixa eu tacar agora... Vou ter que preparar mais... Vou pegar mais dois... Vou pegar mais coelhos de uma vez... E aí... E aí... E aí... O que é o coelho? Sacanagem! Isso! Pega o coelho! Eita caramba! Coloca aqui... Coloca aqui... E aí... 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 Mais um coelho Deixar os coelhos aqui comigo que é melhor Vamos pegar mais um coelho Olha só Mais itens Depois eu volto a pegar essa axe Será que consigo pegar essa axe para comer? Deixo aqui agora, já que tenho bastante coelho Vou lá no porco Deixa eu dar uma aumentada na sanidade Daí que aumenta pra caramba Vamos seguindo Acho que não vai dar tempo de chegar lá no porco Não, acho que hoje não dá tempo de chegar lá no porco Então, o que irei fazer? Eu não sei Vou dar uma passada em casa É bom que eu preparo algumas coisas Acho que com 3 fertilizantes dá pra fazer alguma coisa legal Vem fazer pra cá Bem à beira da estrada Deixa eu ver Tô com 1 Tomei aqui rapidinho Tomei aqui E eu preciso de quatro Poxa E é log Deixa eu ver o que é mais E eu vou criar outro baú que eu vou precisar. Eita, estou com fome, caramba. Deixa eu ver se eu vou criar o baú. Ok, agora estou começando a precisar de espaço. Vou fazer um armazém de coelhos desse jeito. Onde é sem jeito, não tem problema não. Vamos ver onde tem a árvore aqui. Bom, deixa eu procurar a árvore depois. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Colocar esse aqui. Coelhos. Matarei 3 para comer. Deixo 4 guardado. E vamos comer. 10 de vida, vou para... 47. Show de bola. Vou fazer mais um baú. E vou colocar alguma coisa para queimar que está ficando difícil aqui já agora. Deve segurar até de manhã. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Tábua. Semente. Semente. Semente é semente. Eu uso sempre. Ok. Agora é esperar o dia amanhecer. E o dia está quase amanhecendo. Faltam 3, 2, 1 e amanhecer. E se passou mais um dia. Com a sanidade baixa. E agora. Ele continuou sua jornada loucamente pelas florestas de Don't Stop. E bora continuar. Vou dar uma passadinha lá nos dois porcos. Garantir o fertilizante natural de cada dia. Porque é o que vai me ajudar a ter um sustento legal. Opa. Semente. Semente também me ajuda a ter sustento. E depois que eu pegar lá os fertilizantes. Vou pegar coelhos. E assim. Ele poderia andar um pouco mais rápido. E ficar menos noiado. Seria uma boa. Bom. Vamos lá rápido. Qualquer flor que eu encontrar no caminho. Eu vou pegar. Porque minha sanidade está muito baixa. Cadê você porquinho? Quero lhe dar comida. Ah. Está dormindo. Mas toma comida do mesmo jeito. Show. Obrigado. Agora vou lá no outro porquinho. Ele mora... Onde que o outro porquinho mora, cara? Esse aqui tem outro porquinho. Ele mora em algum lugar aqui. Ah. Ele mora aqui embaixo. Show de bola. Sigo aqui. Esse caminhozinho lindo. Porque mora aqui na frente. Cadê você? Quero lhe dar comida. Quem sabe um dia você vira a janta também. Tá. Eu te deixo em paz. Mas depois você me der... Fertilizante. Pegar mais flores. Quanto mais flores, melhor. E caramba. Não dá para evitar as areias por aqui não. O que fazemos? Demos a volta. E caramba. Pega mais um aqui. Opa. O controle do mal aqui tem... Caraca. Activate Maxwell D'Or. Sabe o que é isso? Eu vou para outro mundo agora. Adier. São cinco mundos Nessa jornada Eu tô indo pra um mundo Randomicamente Diferente desse, claro E ali eu Vou ser, tipo assim, surpreendido Porque eu posso ir pra um lugar muito sinistro Como um gelo Como posso ir pra um lugar muito bom Como uma floresta repleto de Comida Que eu duvido que aconteça, claro Bom Eu vou seguir Assim, até que eu tô Bem sustentado aqui e tal Consegui umas paradas legal, mas O objetivo do jogo é esse Então, let's go Caramba Tipo assim, não era pra entrar lá na porta Em vez de ir pro chão? Ok E agora criando um novo mundo Um mundo onde eu não sei Como sobreviver Ou talvez saiba, né? Talvez Vamos ver Qual é a minha sorte? A cold reception Claro, claro, claro Eu não sei qual é a tradução de a cold reception não É a cold reception A cold reception O que seria a cold reception? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho Ih, cadê? Aqui Vai logo, filhão Vai Vai A cold reception Reception É, vamos ver Ok Bom Vamos pedir pra falar aqui Vamos ver como é que fica A cold reception Ó É uma recepção fria Bom, mas Ainda bem que não tem frio nenhum aqui Eu tô Tô perdido nesse jogo Mas é A cold reception Mais ou menos assim, ó A cold reception Entendeu? Então, bora continuar Bom, pelo menos eu começo com o machado E a Essa Divenhod Que ela me leva Acho que pros itens do portal Ou pro portal Não sei direito Mas eu queria Eu sazer aqui logo de início Ah, que beleza Chuva Isso não é legal Não é legal mesmo Porque chuvas Tem trovões E trovões Matam a gente Eles matam a gente De morte morrida Ou então Morte matada E assim Na chuva Minha sanidade Já começa a baixar Naturalmente E esse é o outro ruim Eu acabei de descobrir isso Vamos lá Vamos deixar a Divenhod Equipada E assim Essa Divenhod Ela Emite Ela emite sinais De quando tem Você está se aproximando De algo Você pode ver Que aqui Saiam Umas ondinhas Azuis De início Depois Elas vão se intensificando Mudando sua cor Bom Vamos lá Pegar mais coisas Porque Vou precisar De muito Aqui Pra sobreviver De novo Se bem que eu posso Posso ficar aqui embaixo Tem uma Fogueira aqui embaixo É útil Bom Eu acho Não lembro Estive lá Agora há pouco E não lembro Caramba Oi caramba Corre 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 Ei caramba Tem um Depois eu Ah Uma semente Tipo assim Pode estar o mundo Me perseguindo Mas se tiver Uma semente No caminho Eu pego Opa Olha só Será que tem como Alimentar eles? Eita Filhão Eu tô te dando comida Cara Faz isso comigo não Caraca Me deu uma porrada Ali Sacanagem Opa Calma Tirar o gel Bom Já sei onde Que eu vou Procurar Coelhos Na No próximo dia Garante A sanidade Sempre alta Claro Tenho Bastante comida Em termos Vou pegar Um pouquinho De lenha E aqui A tarde ainda Vai demorar Um pouco Então é sempre bom Ter Sempre bom Ter As coisas Vamos lá Vamos lá O Lumberjack Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não Ah tá aqui Bom Acho que era por aqui Que eu tava Que eu nasci Ou não Não lembro onde Eu nasci Eita Filhão Ah tá Acho que eu nasci Por aqui Ok Ok Não tenho onde Passar a noite Muito bom Tem que improvisar Alguma coisa O que eu falei Sobre raios Eles podem me prejudicar Muito Aí ele sobra Qual que é o nome mesmo Daquilo É É Cinza Só tô lembrando O nome da parada Inglês E isso aqui é estranho Porque eu não sou bom Em inglês E eu tô sempre Barrando nos botões Que mudam A direção Da câmera Tô bem Pra caramba Hoje Bom Realmente está chegando Tem que ficar bem preparado aqui Porque a situação Não pode se agravar muito Aqui ó Já tô com quase metade Da fome Pronto Chegou a noite O que eu falei Se a situação Se agravar Ai caramba Ai caramba Prepara Nossa Eu quase morri Aqui agora Quase me caguei Tudo Deixa eu ver Eu preciso de pedra E o ruim é que na chuva O fogo apaga mais rápido Só pra me ferrar mais Bom Tentar um esqueminha Aqui Pra garantir Uma tocha Só por dia É um esquema bem arriscado Que você pode Atiar fogo Na floresta inteira Com isso Ou em você mesmo Claro É a coisa mais normal Você conseguir Se atiar fogo Bom Acho que vai dar Pra segurar Caramba Show de bola Deu pra segurar E Dando este pause clássico E é isso aí galera Ficamos com mais Essa jogatina De Don't Starve Se vocês gostaram do vídeo Por favor Deixe um like Compartilhe em suas redes sociais Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito E também estamos Nas redes sociais Google+, Facebook And Twitter E é isso aí galera Assistam nossos outros vídeos E tal Pô Tá bem legal Tô começando Minecraft Também E é isso aí Valeu aí Aquele abraço E fui Tchau 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 Tchau